Tudo bom pessoal? Atendendo a pedidos, muitos pedidos que eu venho recebendo, esse vídeo específico é sobre um comparativo. Estado por estado, obviamente eu não peguei todos os estados dos Estados Unidos, porque senão eu teria que fazer um vídeo de 5 horas para fazer todo esse comparativo. Mas eu peguei aqui os principais, onde tem muitos brasileiros, onde a gente tem uma comunidade brasileira maior, onde as pessoas ao longo desses 20 anos de profissão, eu consegui notar que as pessoas vão mais para esses estados e eu resolvi fazer um paralelo aqui. Eu liguei para alguns amigos, para alguns clientes que moram em algumas cidades desses estados e a gente começou a fazer uma pesquisa aqui. E eu comecei a colocar perguntas para que eles respondessem, perguntas simples, obviamente, porque eu não queria tomar muito tempo deles, mas são perguntas que a gente vai tendo uma ideia melhor de custo de vida. Então você que pensa em vir para os Estados Unidos vai ter uma ideia melhor a partir desse momento. Eu separei aqui por famílias, vocês vão ver que eu vou deixar uma tabela aqui embaixo o tempo inteiro no vídeo para vocês acompanharem e vocês irem fazendo aí as suas contas, né? O que você acha? Esses números são acima do que você gastaria? Eles estão abaixo do que você gastaria? Eles estão acima do que você planejou? Eles estão abaixo do que planejou? Com certeza absoluta, vocês vão ter aí uma série de diferenças para outros vídeos que eventualmente falam em custo de vida. Por quê? Muitas vezes as pessoas tentam fazer planejamentos de custos de vida ou planilhas de custo de vida tentando mostrar o mais baratinho possível, né? Porque quanto mais baratinho você mostra, mais atraente fica o vídeo para as pessoas enxergarem. Oh, não, aqui vale a pena. Eu consigo ir para os Estados Unidos com 3 mil dólares, com 2 mil dólares. Se eu fizer um caixa de 30 mil dólares vai dar para eu passar um ano inteiro. Não vai, vocês vão ver aqui. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo com vocês. Vou mostrar ponto a ponto cada uma das famílias, quantas pessoas tem na família, quanto ele gasta para cada item desse custo de vida. Certo? Vamos falar agora. Mas antes eu vou pedir uma gentileza para vocês na descrição aqui do vídeo. Eu vou deixar para vocês o e-book que nós publicamos na semana passada. Em 4 dias nós tivemos mais de 3 mil downloads desse e-book. Realmente me impressionou e eu agradeço muito as pessoas que compartilharam. Eu agradeço muito as pessoas que mandaram para os seus amigos, que leram, que deixaram suas opiniões ali. Muito, 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 muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo respeito. Para mim é... O fato de eu não cobrar para fazer esse tipo de publicação, né? Apesar de ser uma publicação bem simples. Mas o fato de eu não cobrar não quer dizer que eu não tive um tempo. E as pessoas fazerem o download, para mim, para lerem, se interessarem, para mim já é o melhor pagamento que eu poderia ter. Com certeza absoluta. Pelo carinho, pelo respeito profissional, pelo respeito técnico. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito elogio aí de muita gente. Para que as pessoas possam se conscientizar de que a imigração é um planejamento muito mais sério do que às vezes alguns imaginam, né? Então vale a pena você ler. Se você não leu, o download está aqui. E se você já leu, compartilhe, porque quanto mais pessoas tiverem essa consciência de que a imigração é uma coisa muito mais séria do que as pessoas imaginam ou vendem, mais gente a gente vai ter aí pé no chão e menos dor de cabeça a gente vai ter lá na frente por causa de tudo. Porque isso impacta tudo, né? Imigração ilegal, ela impacta em tudo. Inclusive nas pessoas que tentam fazer uma migração legal. Certo? Vamos ao vídeo. O que eu fiz? Eu peguei uma tabelinha e às vezes eu vou estar lendo aqui, às vezes eu vou estar lendo ali, tá? Porque algumas informações que eu anotei aqui, elas estão maiores ali, fica mais fácil pra eu ler sem eu precisar colocar o óculos. Eu peguei aqui sete amigos meus. O último que eu coloquei nessa linha aqui é o Edu Matos. O Eduardo Matos, quem não segue, vou deixar o link do canal do Edu aqui, é aquele meu amigo que também tem um canal no YouTube que fala sobre diversos assuntos. Fala sobre política, fala sobre economia, fala sobre migração, conta a história dele, ele é um profissional de TI que está na Califórnia. Gosto muito do Edu, Edu que eu tenho como um irmão meu aqui. E ele fez um vídeo que eu achei muito bacana, eu vou deixar aqui também, eu vou deixar aqui na descrição aqui pra vocês. Ele fez um vídeo comentando. Muita gente pergunta se já está velho pra mudar pros Estados Unidos, né? Qual a idade ideal pra se mudar pros Estados Unidos? Você está muito velho? Você está muito novo? Eu tenho muitos clientes meus que acima dos 40 anos eles querem mudar totalmente, porque eles têm filhos menores e tudo mais. Qual a idade ideal, né? Esse público acima dos 40, acima dos 50, eu que já estou quase chegando aí, né? Estou com 47, essas pessoas que estão quase na minha idade um pouco mais velhas. Será que é muito tarde pra começar uma imigração? Assiste o vídeo do Edu, vou deixar aqui embaixo, muito legal pra vocês. Ele fez muito consciente, muito pé no chão. Mas o Edu foi uma das pessoas que eu pedi aqui. Então vocês vão ver que tem dois Eduardos nessa lista, tá? Um Eduardo aqui era um cliente meu, nós fizemos o processo dele há 5, 6 anos atrás, ele já está nos Estados Unidos há 5 anos. O Edu Matos é esse que eu estou me referindo, que eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês assistirem. É outra pessoa que também está nos Estados Unidos e ele tem aqui... Nós fizemos... Ele está há mais de 3 anos, eu quero explicar isso já. Mas nós fizemos comparado como se ele estivesse nos 3 anos. Por quê? O Edu, ele trabalha numa área um pouco mais elitizada do mercado de TI. E agora ele já está numa posição um pouco diferente. Então seria muito dispar se nós fizéssemos uma comparação do Edu no momento em que ele está hoje, que já é mais alto, com essas demais pessoas que estão aqui há menos tempo. Então eu fiz, eu pedi pro Edu colocar dados aqui de como era a vida dele, o custo de vida dele, quando ele estava nos Estados Unidos há 3 anos, certo? Esse é o único comentário que eu quero fazer aqui pra vocês. Vamos pra tabela então. Primeira coisa que eu pedi pras pessoas me colocarem aqui. Valor de aluguel. Segunda coisa. Segunda coisa. Luz, água, lixo, internet, TV e gás. Algumas pessoas vão dizer pra mim, Poxa, Daniel, em alguns desses estados vocês não têm gás, né? Não é gás encanado. Por exemplo, em Orlando, em Sunny Isles, não é gás encanado. As pessoas têm o fogão, por exemplo, elétrico. Quando eu morava lá, fogão elétrico. Mas em outros lugares, como no Texas, por exemplo, como em algumas cidades do norte, é gás encanado. Então você tem a eletricidade e tem o gás. E o fogão é a gás. A lareira é a gás. Então eu coloquei tudo isso daqui pra gente ter uma média. Porque às vezes o que você gasta de gás é um pouco menos do que você gasta de eletricidade. Mas vocês vão ver que acaba ficando ali no elas por elas, tá? Então eu coloquei todos esses itens numa categoria só. Então vai ficar luz, água, lixo. Alguns lugares cobram lixo. Se ela mora numa casa de rua, vai ter a taxa de lixo. Se ela mora num condomínio, o condomínio vai englobar no condomínio a taxa de lixo, certo? Internet, TV e gás. Conta separada telefone, porque algumas famílias têm dois telefones, outras têm três telefones, outras têm cinco telefones. Eu mesmo ando com três telefones. É o meu do escritório que fica em cima da minha mesa e mais dois celulares. Eu, algumas pessoas, tenho um celular só. Então eu resolvi separar isso. Financiamento ou leasing de carro. Todos eles aqui eu pedi pra que fizessem sempre... Eu tentei escolher pessoas que tinham aí dois carros na garagem. Porque aí fica fácil pra gente fazer comparação. Então todos eles aqui têm dois carros na garagem, tá? É o do marido, da esposa, ou do marido, do filho, da esposa, do filho. Sempre dois carros aqui. Roupas. Quanto eles gastam, em média, de comprar roupas pra reposição? Nos Estados Unidos você tem muito gasto com roupa porque você seca. A secadora de roupa, toda vez que você lava você seca. A secadora de roupa, ela arrebenta a roupa. Ela encolhe, ela solta um monte de fiapinho, vai fazendo buraquinho, você tem que jogar fora ou doar. Enfim, você sempre tem que estar comprando e repondo roupa, por melhor que seja. Então às vezes a gente acaba aprendendo aí a comprar não a mais cara possível, porque a mais cara possível você não vai usar todos os dias, porque você sabe que a secadora de roupa vai destruir. Se você mandar fazer uma lavagem a seco, ela vai ficar muito mais cara do que você ter uma outra roupa que você possa realmente deixar destruir, tá? Plano de saúde. Plano de saúde é uma grande incógnita nos Estados Unidos. Tem um monte de gente que faz vídeo dizendo Ah, mas plano de saúde nos Estados Unidos é uma fortuna. Eu não acho. Eu não acho. Mas tem gente que paga realmente muito, muito, muito caro. Eu acho que se você tiver um bom corretor de plano de saúde e souber escolher uma boa categoria, porque eu sempre brinco com os meus clientes e com as pessoas que perguntam. Por que eu tenho um plano silver? Aí me perguntam, por que você não pegou o gold ou o platinum? Porque a única diferença do silver meu para o gold ou o platinum é o valor da indenização, o valor que você pode usar no máximo se você for para a UTI. E aí, assim, o meu é 2 milhões de dólares, tá? É um gasto máximo de 2 milhões de dólares. Deus nos livre e guarde. Mas para a pessoa gastar 2 milhões de dólares numa UTI é uma situação muito, muito, muito crítica, muito séria. Aí o gold é 6 milhões de dólares e o platinum é 10 milhões de dólares. Eu sempre brinco com eles. Pô, pelo amor de Deus. Se um dia, Deus me livre e guarde, mas eu tiver tão mal a ponto de gastar 6 milhões de dólares na UTI, deixa eu ir, deixa eu partir, porque eu vou estar sofrendo pra caramba. E não quero isso, né? Então, assim, para que eu vou ficar pagando um dinheirão absurdo, muito mais, porque o meu plano de saúde subiria quase o dobro pra ir pro gold, 50% a mais do que o gold pra eu mudar pro platinum. Só mudaria isso, né? Então, assim, pra mim não faz sentido. Então, eu não faço isso. E essas pessoas aqui, pelos valores que eles colocaram também de plano de saúde, todos eles aqui também, com exceção de um, eu acho que não devem ter escolhido o mega top plus intergaláctico, porque não faria sentido. Gasolina. Isso vocês vão ver que muda muito, 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 muito. De pessoa pra pessoa. Alguns gastam mais, outros gastam menos. Quem tá na Califórnia tá pagando uma fortuna de gasolina, porque a gasolina lá tá muito cara. Quem tá no Texas tá gastando menos, porque tem um monte de refinaria no Texas. Então, o transporte é mais barato, a gasolina é mais barata. Vocês vão perceber isso. Passeio. Muito normal vocês verem, cada família gasta um valor, tá? Mas vocês vão ter referências aqui. Principalmente, o Carlos, que tá na região de Orlando, ele gasta 600 dólares, por exemplo, com passeios, parques e tudo mais. Porque é normal, né? Quem tá lá vai levar as crianças no parque. Quem tá, por exemplo, em Framingham, vai gastar 250. Quem tá no Texas, é muito menos. Porque os passeios, muitas vezes, ou são gratuitos, ou são áreas abertas, ou são outros tipos de passeios que, às vezes, você gasta muito menos. Mercado é uma coisa que varia bastante. Vocês vão perceber isso daqui. Manutenção, casa, jardim, limpeza da casa. Às vezes, aquela faxineira que vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Cada família escolhe de um jeito. Manutenção de casa tem jardineiro. Você tem que contratar um jardineiro pra cortar a grama, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Ou você precisa fazer uma manutençãozinha, uma borrachinha da casa. Ah, tudo é por conta do proprietário. Não, até 150 dólares. Às vezes, em alguns contratos, até 250 dólares. É você que paga, tá? Então, alguns colocaram aqui. Material escolar. Importante vocês entenderem aqui também que o material escolar foi dividido em 12 meses. Por quê? As aulas começam em agosto. Mas, em janeiro, você precisa, de novo, às vezes, fazer uma reposiçãozinha de um material ou outro que acabou. As professoras, os professores, acabam pedindo. Então, o que eu fiz? Eu peguei, eu pedi pra eles falarem o ano inteiro, quanto que eles gastaram? Aí, eu dividi pelo número de meses. Tá? Então, vocês vão ver aqui, gasto mês a mês, justamente pra poder a gente ter uma ideia de custo mensal, de custo de vida. Farmácia. Algumas pessoas gastam mais, outras gastam muito menos. Alguns têm um custo maior de farmácia. Também é muito subjetivo isso, né? Tem gente que compra aí produto de limpeza na farmácia. Tem gente que compra maquiagem na farmácia. Tem gente que compra no Amazon, ou, então, não coloca nessa conta da farmácia. Isso é muito subjetivo também. Outra coisa importante, seguro de carro por mês. Todas essas pessoas aqui, eles têm carros em valores mais ou menos semelhantes, tá? São sempre dois carros e carros mais ou menos em valores semelhantes. Eu só queria que vocês lembrassem uma coisa. O Luca, ele está nos Estados Unidos faz cinco meses. Todos esses aqui têm autorização de trabalho. Dois não têm o Green Card ainda, mas eles já têm autorização de trabalho, estão com o EAD Card. Tem Social Security. Mas o Luca, especificamente, ele está há cinco meses nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o credit score dele ainda não é tão bom quanto de quem tem mais de três anos. E vocês vão ver aqui que tem gente que está há dois anos. Então, essas pessoas que estão há dois anos, elas têm um credit score que não é tão alto quanto quem já tem o credit history de três anos, tá? Então, vocês vão perceber aí uma flutuaçãozinha, às vezes, eles pagando um pouquinho mais, mas pouquinha coisa a mais, em valor de carro e também em alguns seguros, algumas seguradoras, como a Geico. Eles pedem credit score e pedem aí também uma história anterior de crédito para saber quanto que eles vão cobrar de vocês. Então, vamos deixar aqui embaixo para vocês olharem e eu vou comentando aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem. O Carlos mora em Windermere, ele já está há dois anos, são três pessoas nos Estados Unidos, tá? Ele, esposa, ele é casado, tem uma filha de 11 anos. Esses dados são importantes para vocês saberem. Eles possuem dois carros. A Juliana, que vocês vão ver aqui também, ela é casada, tem uma filha de nove anos, eles estão aqui nos Estados Unidos há oito anos. Moram em Sunny Isles, Flórida, ali do ladinho de Aventura, um pouquinho para cima de Bal Harbour, um pouquinho para baixo de Hollywood. Eles estão aqui há oito anos. Se vocês olharem, o custo de vida entre Windermere e Miami nem é tão alto, né? Nós estamos falando aí em 300 e poucos dólares, quase 400 dólares a mais, né? É um lugar muito bom em Orlando e um lugar muito bom em Miami. Não é... O custo de vida não é tão alto assim. Se vocês olharem os dois também, são famílias de três pessoas. Mas se vocês forem para Framingham, né? Que é mais para o norte, Lá é Massachusetts, ali é a região de Massachusetts. Vocês vão ver que o custo de vida já caiu absurdamente para 5.400 dólares, que é o caso da Paula. Mas vocês precisam lembrar uma coisa aqui, ó. A Paula, ela não tem manutenção da casa, porque ela mora num apartamento. Mas é uma coisa importantíssima vocês lembrarem. A Paula tem um filho de 16 anos, e esse filho dirige, e o carro é desse menino. Então, quer dizer, vocês vão ter aí um aumento de custo muito alto por causa desse menino de 16 anos, tá? Vocês vão ver aqui, na planilha aqui embaixo, que vocês vão perceber um valor de carro, seguro de carro muito alto, justamente por causa do menino de 16 anos, que é o primeiro ano de carteira dele. Então, isso subiu absurdamente. E mesmo assim, é mais baixo do que Miami e Orlando. Se vocês forem para San Marcos, San Marcos que ali é a região de San Diego, tá? É um pouquinho ali para, se eu não me engano, nordeste de San Diego. Que é o caso do Eduardo. Não é o Edu Matos. O Edu Matos mora lá pra cima da Califórnia. Esse Eduardo mora lá pra baixo. São quatro pessoas, né? Eles já estão nos Estados Unidos há cinco anos. O Eduardo é casado, tem uma filha de 12, um filho de dois, e também tem dois carros. Vocês veem que o custo de vida dele é 5.597 dólares, o que eu considero até barato pra ser Califórnia. Eu acho que é um custo de vida bem barato pra ser Califórnia. Ele também mora num apartamento. Fui também cliente meu. Três anos nos Estados Unidos, são quatro pessoas casadas, um filho de seis anos, uma filha de três anos. Eles moram em Austin, Texas. Austin é um custo muito bom, né? Um custo de vida muito bom também. 5.849 dólares. Por mês. Também eu acho que todos esses valores aqui são bem realistas. Baseados ali, Austin, sul de Houston, San Antonio, vocês vão ver Dallas, vocês vão ver aí mais ou menos um custo de vida. Se não for ali região metropolitana, né? Vocês vão ver um custo de vida talvez até um pouco mais baixo do que esse daqui. Albany. Na Georgia, adoro Albany. Adoro Albany. Muito legal. Um lugar muito bacana mesmo. Luca, que foi esse que eu falei pra vocês. Ele está há cinco meses lá. Então, eu acho que esse custo de vida dele cairia bastante. Lembre uma coisa. Ele mora num apartamento, tá? Na verdade, ele mora numa townhouse, num apartamento townhouse. Mas aqui, ele não está colocando valor de plano de saúde, porque ele não tem plano de saúde, ele está com seguro de saúde ainda. E ele vai fazer plano de saúde agora, se não me engano, mês que vem. Ele tinha falado pra mim que ele já faria. E ele não tem manutenção de casa, porque ele mora num apartamento, né? Então, quer dizer, ele tem duas contas a menos aqui. Se a gente fosse colocar aí, em média, seguro, mais uns 500, 600 dólares e mais uns 200 dólares aí, essa conta aqui ficaria muito próxima, talvez aí, até um pouquinho mais alta do que o Texas. Ficaria mais ou menos na mesma coisa, talvez um pouquinho mais alta do que o Texas. E o Edu Matos, que é esse meu amigo, links aqui na descrição, vídeo pra vocês assistirem. Ele mora em Livermore, Califórnia, um pouco mais pra cima. Um pouco não, bem lá pra cima na Califórnia. E vocês percebem que o Edu, ele tem um filho de 7 anos e um outro filho, bebê, 6 meses, tá novinho ele, e dois carros também. Então, vocês vão ver que ali, naquela região, e principalmente Califórnia, se vocês pegarem ali São Francisco, até mesmo San Diego, ali a região mais metropolitana de San Diego, Santa Mônica, for olhar, o custo de vida ali é muito alto. E lembrem, né, Califórnia, gente, além do imposto de renda federal, você tem o imposto de renda lá também, na Califórnia, que é também alto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado pra onde vocês escolhem, pra onde vocês vão, e eu vou deixar essa tabela aqui em tempo integral, pra que vocês possam olhar aqui, fazer as comparações de vocês. Vou deixar aqui embaixo, pra vocês lerem, acompanharem, e fazerem as contas. Se você mora em algum outro estado, deixa aqui embaixo, faça essa conta, por favor, desses itens que eu coloquei aqui, deixa aqui embaixo, qual vai ser mais ou menos o seu custo de vida dentro dos Estados Unidos, que com certeza absoluta vai ajudar muita gente que quer saber, quer se programar, tá se programando pra se mudar, quer saber, quer comparar eventualmente um estado com outro, uma cidade com outra, ou às vezes até um país com outro, pra ter ideia de quanto ele gastaria se eventualmente ele fosse mudar. legalmente, pé no chão, com a família, esses custos aqui são custos de vida real. Então, quem fala aí muitas vezes, olha, não, você vai manter um padrão de vida altíssimo com 3 mil dólares, não é bem assim que funciona. Eu acredito que dessas contas aqui dá pra gente reduzir de cada um deles aí pelo menos uns mil dólares. Dá, né? Fazendo economia, contendo gastos, segurando, apertando a conta, tirando lazer, pra sobreviver aí de uma forma razoável, dá pra tirar uns mil dólares de cada um aí. Menos do que isso, eu acho que você vai perder qualidade de vida, vai perder aí conforto e com certeza absoluta aí aquilo que poderia ser uma tranquilidade dentro da sua casa vai passar a ser um desconforto. Eu acho que às vezes é um pouco desnecessário. Certo? Deixa aqui embaixo no comentário do vídeo o que você achou. Se vocês quiserem mais comparativos, deem sugestões do que vocês querem que a gente compare. Com certeza absoluta a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Excelente semana pra vocês. Obrigado. E aí 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 E aí